Segue-me. Há muito tempo, Jesus Cristo falou estas simples palavras a Seus amigos mais próximos e Seu convite ainda é válido hoje. Vem e segue-me. Segue-me e te mostrarei como amar ao próximo e amar a si mesmo. Segue-me e te mostrarei como se arrepender e como ser perdoado e como perdoar os outros. Segue-me para mudar de rumo, para recomeçar, para navegar nas tempestades da vida e nas tempestades da morte. Segue-me para encontrar propósito, o teu propósito, o propósito de Deus. Ele nos ensinou o caminho, Ele nos mostrou o caminho. E quando seguimos o Seu caminho, encontramos vida nova.